Olha aí galera, isso aí é só creatina, isso olha, com oito tijolos na mão, vai levar até o sobre o caminhão sem nem dar um vaca, isso aqui é assim galera, a rotina de trabalho, nosso trabalho aqui é bem piedoso, olha aí, olha aí, olha aí família, olha, esse moleque é um monstro, isso é só creatina, vai conseguir até chegar no caminhão, é moleque, isso aí que é uma rotina, olha galera, vídeozinho aí para o nosso canal aí, dá um salve, salve aí para a galera aí, salve aí galera do canal, se inscreva no canal do Diego, deixa o like aí galera, é muita força, logo logo vai, e vai chegar mais vídeo aí para vocês nesse conteúdo, nós aí, tamo junto, cerâmica ideal!